Hoje nós vamos analisar legendas em inglês do seriado Stranger Things. Vamos analisar? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu mensageiro da brilhagem. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já assistiu filmes e seriados com legendas em inglês? E reparou que existem palavras ou frases entre colchites e que muitas vezes os personagens não falam essas palavras, não falam essas frases. E aí você, poxa vida, de onde apareceu isso? Já viu essas palavras e frases entre colchetes? O que isso significa? Vamos ver isso agora. Elas são representações de sons que acontecem nas cenas que fica meio que impossível de serem representados por palavras. Isso funciona principalmente para pessoas que têm deficiência auditiva. Então a pessoa surda que está assistindo, de repente, poxa, está tudo em silêncio naquela cena. Mas tem uma menina chorando, tem alguém gritando, tem de repente um carro parando, um barulho de talher acontecendo na cena. Esses ruídos não tem como você representar através de palavras. Mas de repente, como é que você vai colocar isso para um deficiente auditivo entender que aquilo está acontecendo? Então aí aparecem essas palavras e frases entre colchetes para representar o ruído, algum grito que está rolando na cena. Eu peguei aqui o episódio 3 da terceira temporada de Stranger Things para analisar algumas dessas palavras ou frases que vão entre colchetes. Quero que vocês analisem aí junto comigo e peguem o seu caderninho, façam suas anotações, porque dá para aprender muitas palavras diferentes fazendo isso. Are you ready? Let's go! I see them. What are they doing? Eating. Então a gente tem aí, crunching echoes. Crunching echoes. Que seria algo como ecos de trituração ou ecos de mastigação. Vamos continuar. Yeah, we're trying to solve the great mystery of the female species. Aí ó, echoing belt. Ou seja, um arroto ecoando. Um som de arroto. Que belt é arroto. Aqui ó, chuckles. Chuckles. Chuckles é rir. Risos. Chuckles. Aí você viu groans. Grounds é gemido. Gemidos. Quando a pessoa faz assim... Isso são groans. I got that beat. What? No. No, Lucas, no. No. Lucas! Farting loudly. Farting loudly. Ou seja, peidando alto. Farting, peidando, loudly, alto. E aí depois a gente tem aqui ó, fart echoes. O peido ecoa. Fart echoes. What would happen? Giggles. Giggles é gargalhada, risada. Aqui ó, girl whimpering. Girl whimpering. Whimpering é tipo choramingando. Quando você dá aqueles chorinhos, né? Isso é um whimpering. Então a garota está choramingando. Just take my skin. Girl gasping. Gasping é ofegante. Então, garota ofegante. Quando fica... Girl screaming. Garota gritando. Scream é grito. Screaming, gritando. Ó, Billy. Quem falou Billy foi a garota, né? Girl. Pra indicar que a menina falou isso. Screaming. Gritando. Gasps. E aí o episódio começa. Claro que existem muitas outras palavras, muitas outras frases que vão entre colchetes pra representar o som. Ou de repente alguma coisa que está acontecendo na cena que não é possível ser traduzido em palavras. Então eles colocam aí a representação. Você sabia disso? Já deve ter visto. Mas já tinha dado aquele estalo? Opa! O que é isso daí? Já tinha parado pra pensar nisso? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se esse vídeo foi legal pra você. compartilha com mais uma pessoa, espalhe esse conhecimento. E não se esquece de se inscrever neste canal, que é importante pro meu trabalho. Dá a dedada no Belzinho, se você estiver assistindo no Instagram. Deixa o seu coraçãozinho pra gente ficar feliz. Marca um amigo aqui embaixo pra conhecer o trabalho. Se estiver no Facebook, dê o joinha. Compartilha a página em todos os grupos de WhatsApp. Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se! See you around! Bye!